Eu armava a minha rede moreninha Lá na sombra do imbuzeiro Dando cafuné e beijo moreninha Tu me cubria de cheiro Tão frondoso e bonito moreninha Esse velho companheiro Dava sombra o dia todo moreninha Dava fruto o ano inteiro Bem no pé desse imbuzeiro Tinha um riacho sem fim O riacho era pro tronco moreninha O que tu era pra mim O imbuzeiro já não flora Pois o riacho secou Saudoso da minha linda moreninha Com pena da minha dor Saudoso da minha linda moreninha Com pena da minha dor Bem no pé desse imbuzeiro Tinha um riacho sem fim O riacho era pro tronco moreninha O riacho era pro tronco moreninha O que tu era pra mim O imbuzeiro já não flora Pois o riacho era pro tronco moreninha Pois o riacho secou Saudoso da minha linda moreninha Com pena da minha dor Saudoso da minha linda moreninha Com pena da minha dor Saudoso da minha linda moreninha 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 Legenda Adriana Zanotto